2 de março, versículo do dia Leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 66 E a palavra diz Ensina-me bom juiz e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos Amém e graças a Deus Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal Ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe É importante para o ministério de Cristo Faça o mesmo nas demais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr Deus está interessado na sua dor Amém e graças a Deus Meditando e aprendendo com o versículo do dia Bom juízo Literalmente, sabor A confiança não só nas promessas, mas nos mandamentos divinos Resulta na capacidade de conhecer Como também saber saborear as coisas espirituais Continuando O bom professor não é aquele que bombardeia o aluno com novos conhecimentos Mas aquele que consegue gerar nele o desejo de aprender É assim que Deus age Primeiro ele gera vontade, depois ele gera possibilidade No final, Deus efetua tanto o querer quanto o realizar No fundo, o esforço humano só acontece depois do misterioso toque da graça Foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia em Filipos para entender e entender a mensagem de Paulo Atos 16, versículo 14 Na mesma direção, o salmista continua a súplica Ele quer entendimento para aprender os mandamentos Quer discernimento não só para compreender os testemunhos de Deus Mas também para ter vida Com essa forte vontade de ficar bem por dentro da lei de Deus O salmista faz duas outras orações muito interessantes Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei E logo em seguida não escondas de mim os teus mandamentos E para fechar com chave de ouro esse excepcional zelo pelas coisas de Deus O salmista roga Ensina-me o bom senso e conhecimento Se há alguma coisa que faz falta ao leitor da palavra de Deus É bom senso A mensagem de hoje foi semeada para a sua vida Para a honra e a glória do Senhor Receba este alimento diário, não exite, compartilhe Deus está interessado na sua dor Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Muito obrigado pela palavra que está sendo semeada Em nossos corações, Senhor Vontade de aprender é o que não falta em nós Para que possamos cada vez mais, perdão Para estarmos conectados diante de Ti Para que possamos estar nos deleitando nos seus preceitos E assim seguindo a sua vontade Não nos abandone jamais, Jesus Porque estamos aqui lutando contra tudo e todos Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus Muito obrigado pelo que foi nos ensinado no versículo de hoje Mais uma vez, toda honra e toda glória seja dada a Ti Em nome de Jesus Amém E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Não exite, compartilhe Deus está interessado na sua dor Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão Um ótimo dia E que Deus nos abençoe Ah, deixe o seu like O seu comentário é muito importante para o ministério de Cristo Shalom E que Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe